Tu sabes meu filho, que pra ti só quero o bem E pra os teus filhos que virão, é o que eu desejo também Apanhei muito da vida, mas com o tempo aprendi Os conselhos do meu pai, eu jamais esqueci Honrar o nome, a palavra, sempre ao lado da verdade Ser amigo dos amigos, ter fé e dignidade De pai pra filho, tem que ter sinceridade Abraço forte e amais por amizade Pais e filhos, demonstradas no caminho Quem tem amor de paz, nunca vai andar sozinho Não passar ninguém pra trás Não se iludir com riqueza Tem uns que só tem dinheiro Mas a alma é uma pobreza São alguns ensinamentos Que vem de berço em nós Não se compra por aí Vem dos pais, vem dos avós Não vou ficar pra semente Tudo um dia chega ao fim Quando me for dessa pra outra Quero que se orgulhe de mim Dê pai pra filho Tem que ter sinceridade Abraço forte e amais por amizade Pais e amais por amizade Pais e filhos, demonstradas no caminho Quem tem amor de pai Nunca vai andar sozinho Mas pode ter certeza Estarei sempre contigo Eternamente serás Meu melhor amigo Dê pai pra filho Tem que ter sinceridade Abraço forte e amais por amizade Pais e amais por amizade Pais e filhos, demonstradas no caminho Quem tem amor de pai Nunca vai andar sozinho Eternamente serás In Як a gente vai andar sozinho Quem tem amor de pai Quando vem flant ao amizade Eternamente serás Eternamente serás Enquanto serás